Olá, promover o interesse dos jovens pelas ciências espaciais é um dos objetivos da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que já está na 18ª edição. No NBR Entrevista vamos conversar sobre o assunto com João Batista Canale, ele é o coordenador nacional da Olimpíada. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Eu que agradeço a oportunidade de falar com todos os nossos queridos ouvintes. Bom, então para a gente começar, vamos definir o que é astronomia e o que é astronautica, o que esses dois temas estudam. Sim, de forma simples, a astronomia é o estudo dos astros, na verdade, menos a Terra, que a gente deixa para outros especialistas estudarem. Mas eu tenho um amigo que diz que a definição melhor para astronomia é o astrônomo é aquele que estuda a luz, proveniente das estrelas, porque de fato toda a informação que recebemos do Universo vem através da luz. Muito pouco sabemos através de amostras físicas que chegam no solo graças aos meteoritos ou indo à Lua pegando alguma amostra ou a um planeta pegando alguma amostra e analisando. Quase tudo que sabemos do Universo recebemos pela luz. Então a gente decompõe a luz e lê o que está dentro da luz proveniente das estrelas. Então a astronomia é o estudo da luz proveniente dos astros. A astronomia nasceu junto com os homens praticamente, dito que é a mais antiga das ciências, e a astronautica é uma atividade muito recente, nasceu ali por volta de 1950. Mas a astronomia se vale muito agora da astronautica, pois com ela a gente consegue colocar telescópios em órbitas, o que não conseguimos fazer antes. Bom, como é que esses dois assuntos são tratados nas escolas hoje em dia? Sim, a astronomia nasce logo ali, é ensinada logo nos primeiros anos do ensino fundamental. Os alunos que estão no primeiro, segundo, terceiro aninho já se explica para eles que o dia e a noite é proveniente da rotação da Terra em torno do seu eixo, que as fases da Lua proveniente dela girarem em torno da Terra. Então o professor, de forma qualitativa, usando maquete, ilustrações, já explica esses fenômenos que todos nós deveríamos saber, e espero que todos saibam. E geralmente perguntamos também na Olimpíada de Astronomia Astronáutica, perguntas tão simples quanto essas que os alunos, mesmo lá do primeiro, segundo ou terceiro ano, já sabem responder. Quem quer seguir carreira nessa área tem que trilhar, tem que ir por que caminho? Para ser um astrônomo tem vários caminhos. O mais comum é estudar ou na graduação Astronomia, e depois fazer a pós-graduação, ainda em Astronomia, Astrofísica, ou o que seja, ou então estudar Física, que é o pré-requisito para a Astronomia. A Astronomia usa a Física o tempo todo. Também pode ser a Matemática, pois também temos a Mecânica Celeste, que exige uma grande quantidade de cálculos, conhecimentos matemáticos. E algumas engenharias também, que contribuem com o desenvolvimento de telescópios, dos mais diversos tipos, detectores eletrônicos, dos mais diversos tipos, ótica fina. Então as engenharias também contribuem muito na atividade astronômica. E onde é que esses profissionais atuam aqui no Brasil? Temos muitos lugares onde os astrônomos trabalham no Brasil, principalmente nas universidades. Nas federais, as públicas, portanto. Algumas universidades particulares já estão abrindo também cursos para formação de astrônomos em graduação ou especialização. Muitos professores procuram se especializar para ensinar melhor os seus conteúdos. Temos os centros de pesquisas, muitas pós-graduações. O Brasil está com um parque de telescópios crescentes, ou seja, disponibilidade de observação astronômica para quem gosta de fazer observação mesmo, ou seja, o astrônomo que é o dito observacional, aquele que usa mais intensamente os instrumentos de observação, eles estão cada vez com mais disponibilidade. Então no Brasil temos telescópios, lá em Minas Gerais. Temos também no Chile, um telescópio cuja maior parte do tempo é do Brasil. Estamos nos associando ao grande consórcio europeu de telescópios. E no futuro próximo também faremos parte do grupo que está construindo um supertelescópio chamado GMT. Então o futuro é muito promissor para quem quiser seguir a carreira astronômica no Brasil. Bom, campo de atuação tem, mas em relação ao número de profissionais, precisa de mais profissionais nessa área? Sem dúvida. Nós temos até uma sociedade astronômica brasileira que congrega os astrônomos profissionais do Brasil. Relativamente jovem, tem uns 35, 40 anos, e que envolve então os astrônomos profissionais. E a gente costuma nos contar, e em geral damos aí da ordem de mil astrônomos profissionais do Brasil. Porém tem quase um número igual de astrônomos chamados amadores, os que trabalham em clubes de astronomia, planetários, ou em atividades diversas, e tem como hobby a observação astronômica. Geralmente tem telescópios pequenos que levam para o quintal, ou para um lugar mais escuro, levam os amigos, isso é muito importante também. Aliás, parece que é a única ciência que tem a atividade amadora. Você nunca teria, e nem gostaria de ter, um médico amador, é ou não é? Com certeza. É, nem eu, né? Mas o astrônomo amador é muito bem-vindo, e até colabora com os profissionais em algumas observações. Bom, diante desse cenário aí que você contou para a gente, né, qual é o papel da Olimpíada Brasileira da Astronomia e da Astronáutica? Então, essa sociedade astronômica brasileira, preocupada com a melhoria da qualidade do ensino, dos conteúdos de astronomia, feito no ensino fundamental e no ensino médio, e também por entendermos que é a nossa responsabilidade colaborar com a educação brasileira, de modo geral, e com o ensino de astronomia em particular, organizamos há 18 anos a Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, que é utilizada como um veículo pedagógico para interagir com o professor de geografia, ciências, biologia, ou de matemática, que às vezes ensina astronomia, professor de pedagogia, que também ensina astronomia, professor de física, que também ensina astronomia, e que, no entanto, nunca estudaram astronomia. Então, eles estudam nos livros didáticos, ou nos outros livros que eles conseguem acessar, para ensinar os conteúdos aos seus alunos. Então, é a nossa responsabilidade colaborar com o trabalho desse professor. Então, para isso, a Olimpíada manda material didático, orienta para que ele faça observações corretas, astronômicas, diurnas e noturnas. Numa época de eclipse, jamais mandaríamos os professores orientar os seus alunos para olhar para o sol usando um raio-x ou coisa assim, pois isso não protege adequadamente o olho humano. Então, quando isso ocorrer, faremos toda a divulgação necessária, junto aos escolas, aos professores, no sentido de orientá-los a observar, e observar com segurança e corretamente. Bom, já são 18 edições, né? Que balanço é possível se fazer disso aí? Olha, começamos com a cara e a coragem, como costumamos dizer. Nas três primeiras edições, não tínhamos apoios financeiros. Então, realmente foi com a cara e a coragem, com o dinheiro particular de alguns astrônomos, apoiando a divulgação. Felizmente, depois o governo entrou com os editais das Olimpíadas de Conhecimento, que o CNPq organiza, e a partir daí tivemos uma regularidade no fomento. E com isso a gente conseguiu divulgar, fazer a informação, chegar às escolas, e o número de alunos e professores de escolas que a cada ano participam da OBA, como chamamos, está crescendo de um ano para outro. Em 2009 foi um ano muito especial, foi o ano internacional da astronomia. Chegamos a 860 mil alunos. Depois caiu um pouco e agora está, nos últimos anos, em termos de 800 mil alunos por ano. Coisa de 8 mil escolas por ano que aplica, corrige a prova e devolve para nós. Então, apesar de não ter nenhum professor de astronomia dando aula, a gente considera um grande sucesso a adesão que os alunos fazem a essa atividade. Diferente de Olimpíadas, que tem professores de geografia, de matemática, etc. A gente não conta com um astrônomo na escola. Contamos, sim, com a boa vontade de todos esses outros que aplicam na prova de astronomia e astronautica. O que vocês cobram nessa prova e quando é que ela vai ser aplicada? Sim, isso é um receio de muitos professores, que não são da área. Poxa vida, vamos perguntar coisas que eu não sei, que meu aluno não sabe. Vamos tirar zero, vai pegar mal para mim. Então, a gente sabe da dificuldade que o professor tem em trabalhar esse conteúdo. Sabemos o nível de profundidade que o assunto é abordado nos livros didáticos. Então, a gente faz 10 perguntas, 7 de astronomia, 3 de astronautica, em que os alunos acertam no mínimo metade da prova. Então, fique tranquilo, porque se você fizer a prova, você não vai tirar zero. Então, tem perguntas das mais elementares, aquelas que estão um pouquinho mais elaboradas, mas ainda assim baseado no que está no programa do livro didático, nos parâmetros curriculares nacionais, etc. E só lembrando que é no dia 15 de maio, não é isso? Sim, a gente sempre faz essa Olimpíada em maio, exatamente dia 15 ou 16, depende, para que a gente tenha tempo de entregar o certificado e as premiações ainda no mesmo ano que o aluno fez a prova. Pois é um pouco chato ele fazer a prova em maio e receber alguma notícia no ano seguinte. Ele já saiu da escola, de repente, o professor mudou de escola, passou as férias, perde um pouco do encanto. Então, ele tem que fazer a prova e receber o resultado no mesmo ano. Bom, falando em encanto, tem também a amostra de foguetes, que é paralelo à Olimpíada, não é isso? Sim, essa é uma Olimpíada que são duas em uma. Quando a escola se cadastra para participar da OBA, automaticamente ela está cadastrada para participar de uma amostra brasileira de foguete. E você até trouxe para a gente aí um exemplo, né? Exato, porque o material é muito simples de ser feito. Aqui está, e eu vou até desmontar para as pessoas verem, o quão simples é fazer um foguete de garrafa PET. De uma garrafa, tiramos duas partes. De outra garrafa, ela fica inteira. Ela vai ser pressurizada, se quiser, só com ar. Ou se quiser, pôr um pouco de água e o ar restante ser pressurizado. E aqui está. Colocamos as aletas ou empenas, como chamam os engenheiros. E aqui o bico. E pronto. O que era uma simples garrafa, agora virou um foguete. Isso daqui lançamos de forma oblíqua, porque se lançarmos para cima, pode cair na nossa cabeça. Ou de um aluno. E isso é um grande problema. Então a gente lança de forma oblíqua, de forma que podemos medir a distância que ele viaja. Em função disso, damos medalhas também aos alunos pelo lançamento dos foguetes. E uma vez que o aluno lança o seu foguete, ele vai querer lançar de novo, de novo, de novo, fazê-lo ir mais longe, mais longe, mais longe. Então a gente certamente cativou o interesse dele. Quando o professor for explicar qual é a física envolvida aqui, ele vai estar muito mais interessado em compreender o fenômeno. Com certeza. Bem, o que significa para um país investir nessa área, despertar esse interesse por essa área logo cedo? O que a gente pode vislumbrar para o futuro de um país que toma esse tipo de iniciativa? Então, aqui na parte já da astronáutica, da Olimpíada, porque fizemos uma parceria com a Agência Espacial Brasileira para divulgar todos os esforços que o Brasil faz na área espacial. Então, até agora a gente lança foguetes suborbitais. São uns que sobem e depois descem. Mas chega a 100 quilômetros de altura e nesse topo da parábola se consegue fazer experimentos onde a gravidade é praticamente zero. Se tem a sensação da gravidade zero. Mas está construindo foguetes capazes, num futuro breve, de lançar satélites em órbitas. Para isso a gente precisa de muito engenheiro aeroespacial. Daí a necessidade de despertar nos nossos participantes o interesse pelas engenharias aeroespaciais. Plantando a sementinha, né? Lançando seus foguetes nas suas escolas. E desde os alunos de seis aninhos eles já podem lançar foguetes. Bem mais simples que esse, é claro. Os do ensino médio lançam esse mesmo foguete, porém o combustível é o vinagre com fermento em pó. Coisa que está na sua cozinha. Não dá para fazer em casa, né? Tem que fazer na escola para alguém que conhece, né? É bom fazer na escola, porque tem que lançar em um lugar bem amplo, porque ele vai bem longe. Está certo. Então, olha, muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e parabéns pela iniciativa. Sucesso aí nas Olimpíadas. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações em www.oba.org.br. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música Música